Estamos em período de Copa do Mundo. E nessa e nas outras Copas também, os juízes sempre se destacaram com seus grandiosos erros. Então com vocês, os 10 maiores erros de arbitragem das Copas do Mundo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Então antes de começar, queria dizer pra vocês que esse é o novo projeto do canal, o VS10. Então pra você não perder nenhum projeto nosso, siga a gente nas redes sociais, elas estão aqui na tela. E os links também estão na descrição, beleza? E vamos começar logo com esse vídeo. Em décimo lugar, vamos começar com a Copa de 2014 aqui no Brasil. Com Brasil e Croácia. Foi a abertura da Copa do Mundo, o jogo estava 1x1 e o juiz marca pênalti para o Brasil. Pênalti que não existiu. Fred se atirou sozinho no chão. E antes do jogador da Curaça encostar nele, ele já estava caindo uma forma de ator de Hollywood, da Globo. Já estava lá. Porra, né Fred? Isso gerou repercussão no mundo inteiro. E segundo a seleção brasileira, né? Filipão, os jogadores e a arbitragem da FIFA, né? O pênalti foi claro. Se ainda restou dúvida, veja o lance aqui. Em 9º lugar está a Copa de 2010 na África do Sul, Inglaterra vs Alemanha. Como vamos explicar lá na frente, em 66, a Inglaterra ganhou da Alemanha com um chute que bateu no travessão e o juiz marcou gol. E na Copa de 2010, a Alemanha se vingou. Nas oitavas de finais, Lampard, o jogador da Inglaterra, teve um gol anulado. Ele chuta a bola no travessão, ela quica claramente dentro do gol e o juiz não deu nada. Final de jogo, 4x1 para a Alemanha. Em 8º lugar temos um erro na Copa do Mundo de 2002, que aconteceu no Japão e na Coreia do Sul, entre Brasil e Turquia. O Brasil começou perdendo o jogo e aos 41 minutos do segundo tempo, o jogo estava 1x1 e o árbitro marcou um pênalti para o Brasil. O que o juiz não percebeu foi que o atacante Luizão, que sofreu a falta, estava fora da área. Mas não era um pouquinho não. O jogador da Turquia foi expulso, o Brasil não desperdiçou essa ajuda, né? Fez aí o gol de pênalti e ganhou por 2x1 aos 41 minutos do segundo tempo. Saiu dentro da área. O Bandeirinha correu para dentro. Mas foi muito fora da área. Mas muito fora da área. Por isso que eu dizia. Em 7º lugar tem a Copa de 1994 nos Estados Unidos. Espanha vs Itália. O zagueiro italiano bateu forte com o cotovelo no espanhol dentro da área. Porém o árbitro não marcou falta, não marcou nada. O jogador que sofreu a falta chegou a mostrar o sangue que estava saindo do nariz. Mas mesmo assim o juiz não mudou de opinião. Não expulsou o jogador italiano e muito menos marcou o pênalti. E o jogo terminou 2x1 para a Itália. Em 6º lugar temos a Copa de 82 na Espanha. No jogo Brasil contra Itália. Dessa vez temos Brasil e Itália. As duas seleções com mais títulos em Copas do Mundo. E as que são favorecidas pelos árbitros em Copas também. Mas dessa vez não teve ajuda para os PRs. O Brasil precisava de apenas um empate para continuar na competição. E dentro da área, Zico foi puxado pelo jogador italiano Gentili. O puxão foi tão forte que rasgou a blusa do jogador brasileiro, o Zico. O juiz estava perto do lance e mandou o jogo seguir. E o jogo terminou 3x2 para a Itália. Em 5º lugar está a Copa de 2006 na Alemanha. Austrália vs Croácia. Esse não foi um erro de interpretação, posicionamento ou de gol. Esse aí foi um vacilo que o juiz fez contra as regras do futebol. Pois é, todo mundo sabe que um jogador que recebe dois cartões amarelos no mesmo jogo, ele é expulso. Correto? Correto, a regra é clara. Porém, o juiz desse jogo não lembrou disso e deu 3 cartões amarelos para o jogador da Croácia antes dele ser expulso. Além disso, não marcou pênaltis claros para a seleção da Austrália. Com falta em cima do Kennedy, o Graham Poo marca enfim a falta. Bom, o Simonitz não está saindo. Eu acho que o Graham Poo se esqueceu de mostrar o cartão vermelho. Ih, rapaz, olha o juiz se estranha com ele agora. E ele aplica mais um cartão amarelo, está expulsando agora. A impressão é que ele está percebendo o equívoco agora, no momento em que apita Graham Poole. Em quarto lugar, temos um erro da Copa de 62 no Chile, entre Brasil e Espanha. Brasil, a seleção que mais foi favorecida pela arbitragem nas Copas do Mundo. No jogo contra a Espanha, o jogador Nilton Santos derrubou um jogador espanhol dentro da área, cometendo um pênalti. Porém, como o BR sempre é e sempre foi BR, ele dá dois passos para fora da área, enganando o juiz, né? Dizendo que ele não estava dentro da área e o pênalti não foi marcado. Sem contar que na cobrança dessa falta, o juiz anulou o gol de bicicleta, alegando estar impedido. Mas, esperto, dá dois passos para frente e engana o juiz, que marca a falta fora da área. Em terceiro lugar, temos aí de novo a Copa de 2006, que aconteceu na Alemanha, entre Itália e Austrália. O jogo estava 0x0 e faltava 10 segundos para acabar. Fábio Brosso entrou na área e se jogou propositalmente, né? Depois de um carrinho que o zagueiro deu. O juiz marcou o pênalti e o jogo terminou 1x0 para a Itália. E nessa Copa, a Itália se tornou campeã. Agora a gente para e pensa. E se o jogo tivesse ido para a prorrogação? Talvez o resultado fosse outro, né? Uma coisa pode mudar e o resultado do campeão da Copa, tá vendo? O Niu já havia dado o carrinho ali, ó. Caiu e ficou caído e o italiano tropeçou nele, Marcílio. Não houve a penalidade máxima. Em segundo lugar, temos a Copa de 1966 na Inglaterra. Entre o jogo, entre a final, em Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra, que é a criadora do futebol que nós conhecemos, só possui uma vitória em Copas do Mundo e teve uma ajudinha aí, né? Da arbitragem. Como já falamos da vingança da Alemanha contra a Inglaterra, vamos mostrar o porquê disso. Na prorrogação da final contra a Alemanha, um jogador inglês chutou, a bola bateu no travessão, quicou na linha e voltou para o jogo. A bola não entrou, mas o juiz marcou gol e vitória para os ingleses. E como falamos do erro em nono lugar, né? Alemanha e Inglaterra, Lampard chutou, a bola também bateu no travessão, porém foi gol e o juiz não marcou. Então tá aí a vingança. É uma vingança meio injusta, né? Porque na verdade, ah, ô, se vingou, porra. Mas a Inglaterra ganhou a Copa e ainda ganhou dentro do próprio país. E em primeiríssimo lugar está aí a Copa de 1986, que aconteceu no México, Argentina versus Inglaterra. Esse erro foi épico. Não tem como falar de erro de arbitragem e não lembrar desse caso. Jogo de grande rivalidade entre Argentina e Inglaterra, por causa da Guerra das Malvinas, né? E Maradona destruiu a Inglaterra. Além de fazer um dos gols mais ruins do mundo, ele também fez o famoso gol conhecido como La Mano de Dio. Maradona possui 1,65m de altura. E na disputa aí contra o goleiro, ele usou a mão pra poder fazer o primeiro gol da Argentina. E o jogo terminou 2x1 pra Argentina. Mas e aí, o que você acha desses erros? Você acha que tem alguma relação em comprar o juiz? Só nessa Copa do Mundo já aconteceram vários erros grotescos pelos árbitros, pelos juízes aí dos jogos. Então, deixe a sua opinião e não se esqueça de sugerir novos temas pro VS10. E se você está gostando e apoia esse projeto e quer vídeos novos, então, deixe seu gostei aqui, ó. Seu gostei é muito importante, porque a gente vai saber se você quer ir o VS10 toda terça-feira. Compartilhe esse vídeo na sua rede social favorita, ou em todas elas também. Além de estar passando conteúdo bom, conteúdo bacana, você vai estar nos ajudando. Então, nós ficaremos felizes. Aproveite também e siga a gente nas nossas redes sociais, pra você não perder nenhuma informação futura, nenhum conteúdo. Pause o vídeo, vai na descrição, tá tudo lá, beleza? Se você clicar aqui na tela, você vai se inscrever no canal e receber todas as atualizações no próprio YouTube. Isso é tudo pessoal, valeu! Fala galera, beleza? Então, esse é o novo projeto do canal VS10. E, na verdade, esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi relacionado a uns assuntos mais bizarros. É esse aí que tá aí na tela, né? Sobre as 10 maiores mistérios do mundo. Então, se você clicar aí na tela, você vai ver o vídeo. Clica aí e veja, tá muito bacana. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Te vejo na quinta-feira e valeu!